Paramos agora na Coped, tá? Vamos falar aqui sobre educação. E vamos falar também com a Jaqueline aqui. Jaqueline, qual a importância para a Coped estar participando de uma feira como essa? Bom, na verdade, a gente até agradece a oportunidade, porque a Espanó é uma oportunidade importante de divulgação do trabalho que a gente faz. A gente trabalha muito na escola, a gente produz muita coisa, a gente trabalha incansavelmente com projetos, com ensino de qualidade, a gente se planeja muito. Então, é importante mostrar à comunidade o que é feito. E nada melhor do que uma oportunidade como essa aqui, onde se reúnem empresários, uma mostra empresarial muito bem conceituada, porque tem empresas muito importantes aqui para o nosso comércio, e para o desenvolvimento da nossa região. Então, aqui é uma oportunidade de negócios não só para os visitantes, para a gente com os visitantes, mas também entre os próprios expositores. A Coped é uma escola que já há 20 anos está aí no mercado, apresentando um excelente trabalho na área educacional, desde o maternal, com crianças de 3 anos, até o ensino médio, com resultados excelentes em vestibulares já, graças a Deus, nas melhores universidades do país, e a gente não pode guardar isso para a gente. A gente precisa divulgar, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Graças a Deus, o sucesso à feira. Tivemos muitos visitantes aqui no nosso estande, inclusive agradecemos a vocês pela visita. O bom de você é que não precisa fazer outra pergunta, né? Você já respondeu praticamente tudo. Mas você trouxe alguma novidade específica para essa feira? É, a gente trouxe para mostrar aqui para o pessoal o diferencial da escola. A escola não é apenas um lugar de ensino formal, esse ensino que é valorizado pela sociedade, né, puro e seco. A gente está aqui para mostrar que a escola tem um diferencial, que é um acolhimento diferente. Ela ensina os alunos a se preocupar com a sociedade, a se preocupar com o outro. Ela trabalha muitas campanhas solidárias, a escola se preocupa com as instituições da cidade, que trabalham com pessoas carentes, com pessoas doentes. E a gente está trazendo isso para mostrar que a escola já se envolveu em nível até estadual nessa proposta, nesses projetos. A gente não está aqui só para ensinar os nossos alunos a aprender o que está nos livros, que eles mesmos podem buscar, mas ensiná-los, né, a conhecer o mundo de uma outra forma, de uma forma mais abrangente, mais completa, mais holística, né, porque isso é que faz o homem ser de fato um ser humano, né. Jaqueline, muito obrigado, sucesso, parabéns para vocês, tá. Muito obrigada, muito agradeço. É a Coped trazendo para vocês esse espírito de realmente educação, né, e que vocês possam conhecer um pouquinho mais a escola. Só um pouquinho mais, para conhecer a Coped, o que é que tem que fazer até o site, ou aí o endereço. Sim, nós estamos em fase de atualização do nosso site, né, nós estamos com uma nova proposta de reformulação, então nós pedimos às pessoas que nos procurem pessoalmente, no endereço na Rua Camilo Prato Sobrinho, número 51, atrás da Praça de Esportes, ou através do telefone 3522-6090. Estaremos lá à disposição para atender a vocês no horário comercial. Bom? Espanor, 2014.